Fala meus guerreiros, então está de aprovado, voltando aqui nessa tarde para fazer um vídeo aqui para vocês, beleza? Vou apresentar uma P15 nesse vídeo que chegou aqui para mim, uma P15 aqui, uma usada mais de grande qualidade, certo? Foi nossa, eu não lembro se essa P15 foi adquirida com a gente, mas eu já fiz a manutenção nela, essa P15, eu vou lhe mostrar aqui e fique na curiosidade aí, os acessórios dela, o que acompanha essa P15, tudo certinho, vou mostrar aqui para vocês o que nós temos ainda Nós ainda temos, olha aí, side leve, a P10, pré-câmera, de P10, vai pleno lá da M16 convencional, o prolongador, certo? E temos boné aqui em cima, a estampa 08, da 10, 07 e 04, beleza? Ainda temos P35 disponível, graças a Deus as vendas estão sendo abençoadas, estão tendo bastante venda de acessórios inclusive está chegando mais mercadoria de Ricardo Neves, pré-câmera de P15 está chegando, mais disparadora, agulha que a procura está bastante, tanto de P15 como P35, chegou lunetas também aqui, chegou lunetas e ó, essa aqui é uma P35, valeu, passa a tacu de Capibaribe, acabei de aprontar ela essa aqui é uma P35 também, que vai para a cidade da Paraíba aqui com a rapateira, está pronta também, beleza? e vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês a P15, testada aprovada, segue aí, continua no vídeo, é proibido de sair de ouvir está aqui a P15, a P15 do rapaz, vamos lá ela tem a pré-câmera, certo? comprada, adquirida conosco, pré-câmera solera ajustável ela tem dois magazine ela tem sobre cano silenciador, por sinal muito top está aqui a P15 ela tem uma marquinha aqui, ó mas não é pancada, você não senta arranhão marquinha de uso normal tenho certeza que ela está intacta, a parte de madeira tem essa marquinha aqui, que disse que foi para tirar o sobre cano, soube tirar aí enfou uma chave aqui para levantar o sobre cano, aí marcou aqui e aqui eu acho que é a única marca de uso que ela tem certo? porque as outras partes aqui estão perfeitas, porque estava com adesivo a vantagem do adesivo é muito grande, deixar muito nova a madeira dela também não tem um arranhão porque nós adesivamos ela zero na caixa, não adesivamos ela então ela está intacta, perfeita já do modelo novo uma 250cc olha aí, perfeição de arma certo? o cliente que se interessar aí chama a gente, tá? está disponível os acessórios, sim, lembrando está com agulha, viu? olha aí, está com agulha certo? e está com a disparadora redimissionada, viu? a prova está aqui, ó olha aqui a disparadora dela, original e a agulha aqui, original está aqui todos os itens dela beleza? essa P15 aqui eu já conheço o agrupamento dela é extraordinário certo? o cliente que se quiser me comprar aí eu vou deixar na verdade embaixo o contato do dono dela você já entra em contato com ele já fecha com ele, né? e se quiser já fecha comigo as manutenções se você quiser ela completa com os acessórios você leva se quiser ela original a gente faz ela original quem mandei é você só ele ajustava aqui muito top também, ó você ajusta no ombro a altura que quiser vai aqui atrás, ó esse aqui ele movimenta, certo? esse aqui ele movimenta e assim por diante arrocha o nó aí, galera ó isso aqui são todas as P35 que temos no estoque ainda temos essas duas aqui já estão vendidas ou qual que é o dessas aqui? tem duas vendidas certo? e e essa P15 aqui está disponível, tá? e temos a M25 ainda disponível beleza? as roupas camufladas tem algumas unidades aqui ainda ó essa é a estampa 06 mesmo no saco, né? a imagem é real essa aqui já está vendida essa já está vendida e temos essas aqui ainda coloquei aqui no chão aqui mas o chão é bem limpinho, galera tudo sacoladazinha aí que estou fazendo algumas mudanças aqui essa aqui é a carabina para manutenção essa P10 estão esperando chegar online para colocar nela beleza? voltando aqui aqui são os side-levels P10 esse aqui é o do Mbima mas já tem cliente e as pré-câmeras certo? vai planear da M16 e assim por diante, galera chama show de bola testado e aprovado obrigado aí um abraço no coração de vocês e tamo junto e misturado até o próximo vídeo aí do nosso canal Tchau